A polícia prendeu um suspeito de ser pistoleiro de uma facção criminosa aqui do estado. Ele usava a arma de um policial civil morto em 2011 quando reagiu a um assalto. Maicon Lima de Castro, o Cachacinha, era procurado desde o fim de 2014. Ele foi preso ontem depois de uma denúncia anônima para o 181 da Secretaria de Segurança Pública. Deram as características do indivíduo, não deram o nome, mas deram o endereço completo. Nós então fizemos a abordagem, ele estava deitado numa cama na casa de parentes. Não houve reação porque ele estava aliado na perna, segundo ele, em confronto com desafetos. Para a polícia, Maicon é considerado de alta periculosidade e atua como pistoleiro de uma facção criminosa da capital. Foi preso com esta pistola de uso exclusivo das polícias civil e militar. Um matador conhecido, aqui no homicídio já levantamos, que o mesmo possui no mínimo cinco mandados, fora envolvimento em outras mortes nos transcorrer dos anos de 2014, 15 e 16, quando o mesmo foragiu do sistema penitenciário. A arma foi modificada para receber um silenciador. A polícia suspeita que a pistola pertencia ao investigador da Polícia Civil, Washington Simões, morto no estacionamento de um shopping na zona Centro-Sul, em setembro de 2011. Ela é uma arma pertencente à polícia civil, estamos verificando a quem pertencia a arma, já que o próprio autor nacional, Maicon, ele, também conhecido como Cachacinha, afirma que comprou essa arma no mercado negro. Cachacinha foi preso em outubro de 2014 por envolvimento no assalto ao Banco Itaú da Compensa. Na ação, os bandidos bloquearam a Avenida Brasil com dois ônibus, invadiram a agência bancária e levaram 600 mil reais. No fim do mesmo ano, ele fugiu da cadeia. O suspeito tinha quatro mandados de prisão contra ele e foi enviado a um dos presídios da capital. Um artista do Boi Garantido morreu depois de cair de um carro alegórico em São Paulo. Raimundo Anacleto de Azevedo trabalhava 15 anos no Carnaval de São Paulo. Este ano tinha sido contratado pela Escola de Samba Acadêmico de Tucuruvi. No final da última terça-feira, ao vistoriar um trabalho de sua autoria, o mesmo caiu de uma altura de 7 metros, sofreu traumatismo crâniano e veio a óbito. Em Parintins, a mãe e os irmãos do artista estão revoltados com a falta de segurança no barracão da referida escola. E lá, lamentavelmente, entendeu? Eu acredito que agora que eles vão pensar nisso, depois de uma perda dessa, entendeu? Do meu irmão, pô. Dona Benedita Azevedo, mãe de Anacleto, está muito abalada com a morte do filho. Foi muito, com muitos planos, muito bom, mano. Imperar, minha filha, foi uma tragédia, mano, pelo amor de Deus. Não acredito, Deus. Os dois primeiros filhos meus, mano, morreram. A morte do artista Anacleto Azevedo entristeceu a Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, onde ele trabalhava. Os artistas do Garantido preparam uma homenagem ao colega que faleceu em São Paulo. O Anacleto é uma pessoa muito querida por todos no galpão. E a gente, nesse momento, se solidariza com a família, com os amigos, momento de muita dor. O Anacleto, que estava em São Paulo, justamente levando o nome de Parintins, né? Levando nesse carnaval lá em São Paulo e ganhando também o seu ganha-pão para a sua família. Anacleto tinha 36 anos e deixa mulher e dois filhos. Sua esposa, a senhora Sâmara Azevedo, viajou para São Paulo para acompanhar o translado do corpo do marido, que será sepultado em Parintins. Que triste, né? Agora a gente fala de esporte. A Vila Olímpica de Manaus vai ganhar uma piscina nova. É a mesma usada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e vai ser trazida aqui para a capital. A área começou a ser preparada para as obras. A nova estrutura vai ser montada com aço inoxidável, PVC, e os acabamentos vão ser feitos com cerâmica, tudo resistente à água. A empresa responsável pelo serviço costuma montar piscinas na Europa. O jateamento dela de águas, a entrada de água dela, não interfere no nado do nadador. Então eu consigo mantê-la ligada durante as competições. A piscina é a mesma que foi montada nos Jogos Olímpicos do Rio. Toda a estrutura vai ser mandada para cá. O investimento chegou a 5 milhões de reais, dinheiro que veio do Ministério do Esporte. Além disso, uma parceria foi feita com a aeronáutica, é quem deve fiscalizar as obras. Acompanhando tanto o serviço aqui em Manaus, quanto em Guaratinguetá e em Salvador, que são os três locais de piscina que serão instalados. No Amazonas, cerca de 900 atletas são cadastrados na Federação Amazonense de Desportos Aquáticos. A água é potável e isso aí faz uma diferença muito grande para o treinamento de alto rendimento dos atletas. E Manaus vai ter uma piscina privilegiada e que vai possibilitar o ensino da natação, não só na parte de iniciação, de aperfeiçoamento, mas como poder realizar grandes eventos aqui, campeonato sul-americano, campeonato internacional, campeonatos brasileiros. A expectativa é que as obras terminem dia 17 de agosto. Em instantes, criança de dois anos continua internada com suspeita de intoxicação por drogas. E ainda, a pesquisa mostra que Tefé é o município que mais consome peixe no país. Nós voltamos já!